Eleitor que não votou no último domingo, segundo o turno das eleições, tem prazo para se acertar com a justiça eleitoral. A justificativa pela ausência no pleito deve ser feita até o dia 9 de janeiro. É possível fazer isso de três formas. Pelo aplicativo e-título, pelo sistema Justifica nos portais da justiça eleitoral ou por preenchimento de um formulário de justificativa eleitoral disponíveis nos cartórios eleitorais. Além de preencher dados e dar o motivo para ter faltado a votação, vale anexar documentos que comprovem a justificativa, que possa ser aceita ou não pela justiça eleitoral. Também é importante ressaltar que cada turno de votação conta como uma eleição, o que significa que quem não votou no primeiro turno também tem prazo para justificar. E nesse caso, o prazo termina em 1º de dezembro. Então, para não ter dúvida, caso tenha deixado de votar no primeiro e no segundo turno da eleição, terá de justificar a ausência em cada um dos turnos. Quem não vota e não justifica por três eleições seguidas, corre o risco de perder o título de eleitor. E sem o título, o cidadão não pode tirar passaporte e nem carteira de identidade. Fica impedido de participar de concursos públicos e também não consegue pegar empréstimos em estabelecimentos mantidos pelo governo, entre outras restrições.